Vamos ver, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, gente. Nossa, chegamos na nossa casinha. Pronto, agora vai entrar a animação, vou deixar rolar. Ah, gente, precisamos reativar nossa base e mostrar ao povo de Nova York que estamos tomando a cidade de volta. Nossa base de operações tem potencial, mas agora parece um depósito de lixo, não temos nenhuma equipe. Pra recuperarmos isso daqui, precisamos de gente que saiba o que está fazendo. Como médicos, tem uma virologista comandando uma clínica móvel no Madison Square Garden, mas a área toda está dominada. Com ela, podemos reabrir nossa ala médica. Sem ela... O comandante da JTF Benites está em campo, sem comunicação. Traga ele de volta. Precisamos dele para montar uma ala de segurança funcional. E isso será muito útil para a moral. Também temos que religar os serviços básicos. Precisamos de energia e os dados que a energia fornece. Eles tinham um cara fazendo isso, mas... Acho que ele teve problemas ajudando a gente. Sem ele, não teremos luz. Opa, agora a gente pode desbloquear aqui nossas alas. Isso aí. Exatamente. Bora desbloquear todas as alas logo. Qual que a gente faz primeiro? É isso que a gente vai ter que votar agora, senhores. Vamos ter que ver se a gente prefere fazer as missões do Madison Square Garden. Deixa eu ver aqui no mapa. É, no Madison Square Garden já tem uma missão que dá para a gente fazer os três juntos, entendeu? Que é um pouco da história. Aí a gente já podia fazer. Podemos. Vamos... Vou conversar então com a médica aqui. Eu estou desbloqueando aqui as alas. Tem que desbloquear para fazer o que para desbloquear? É para você conhecer as alas. É... Só chegar no laptop e apertar F. É da animação aqui para mim. É que acabei de passar pelo que sobrou do Kermans. Então estamos responsáveis por Midtown e Lower Manhattan. Basicamente porque ninguém pode sair da ilha no momento, incluindo a gente. Nosso maior problema é o pessoal ou a falta dele. No momento temos elementos criminosos ocupando e controlando a maioria dessas áreas. Rikers, cremadores, gangues de rua. Não tenho gente para proteger. Uma quadra, quanto mais para manter a ordem e a lei. Então, basicamente esses babacas estão por aí pegando o que querem e matando quem querem, porque não temos ninguém para detê-los. Ou seja, temos a tarefa de limpar essas áreas para pelo menos levar comida e socorro médico para as pessoas. Eu não sei. Uma área desse tamanho, com tantos bandidos, eu não acho que vocês possam dar conta. Sabe, sem ofensa. Não gosto da ideia de jogar vocês para os lobos. Capitão, nós somos os lobos. É, tá. Então, talvez... Vocês estão aí? Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Por enquanto, somos só nós e sem reforço. Não acredito que eu estou pedindo aos federais para assumirem minha cidade. Se soubermos de alguma coisa, passaremos para você. Boa sorte. Vai precisar. Senhor, qual é a nossa operação agora, senhor Paletone? Senhorita Paletone. Vamos lá, senhores. Vou passar agora a vocês a nossa próxima missão, certo? Ouçam com atenção. Certo. A missão se chama Hospital de Campo do Madison. Desordeiros tomaram o Hospital de Campo do Madison Square Garden, fazendo o pessoal do CERA de refém. Encontre e resgate a doutora Jessica Kendall e os outros médicos. As recompensas dessa missão, olha só, são 700 pontos de suprimentos médicos, 250 créditos, muita experiência e arma rara. Opa! A gente consegue recuperar com isso a médica Jessica para ela trabalhar aqui na nossa ala médica do hospital, perfeito? Sefinho, então é isso. A gente está cagando com a médica, a gente quer arma rara, né? Eu também, eu também, foda-se. Vamos lá, vamos lá. Vamos resgatar. Então a gente tem que resgatar ela para poder liberar a nossa ala médica. Vamos embora. Exatamente, senhores. Então agora sobre essa neve... Sobre essa neve está complicado. Nós vamos lá, hein? Vamos nessa. Essa neve está fazendo propaganda de outra empresa, hein? Não é? Entendi. Eita, bora. Vamos lá. Vamos que agora o bicho vai pegar, hein? O objetivo de vocês é mata todo mundo, menos os médicos, beleza? Vamos nessa. Beleza. É só isso que você tem que fazer. Se moveu, pode atirar. Os caras descem com ele, ó. Eu acho que tem coisa aqui para trás, hein? Tem duas escadas rolando. Ó, rapazes descendo. Ao meu sinal, abrem fogo. Ao meu sinal, esperem. Um, dois, três e... Pode ir. Abre fogo. Bora, 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 bora. Olha só. Olha, chamou os amiguinhos, mano. Vamos para ali, ó. Chamou os amiguinhos. A galera veio nervosa. Nossa. Toma, rapaz. Boa. Flanqueando pela direita aqui, hein? Olha o cara aí do lado. Boa, 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 boa. Cuidado, tem muitos, tem muitos, tem muitos, tem muitos. Vou jogar uma granadinha aqui. Na sua lateral aqui. É. E tava de granada, hein? Boa. Tava. Acabou. Tá me devendo essa, hein, painelos. Não, mas eu joguei granada lá também, senhora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Matei, matei, matei. Aliante, passo boné. Capadidade. Olha eu que boné. Olha eu sem boné. Senhores, vasculinha área para suprimentos antes de continuarmos a missão. Sim, senhor. Tenha uma olhada aqui em volta. Sim, senhor, senhora gostosa. Ô, digo. Chefe. Lá na frente pra gente poder apreciar a paisagem. Rapaz, acho que aquela televisão ali tá meio ruim, tá meio bugada, olha aí. É TV 3D, relaxa. Vamos lá. Bora, 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 bora. Olha só os painéis aqui, senhores. Cobrindo a outra porta aqui. Ih, deu tela azul aqui, ó. Deu tela azul, é, pois é. Ah, mano, vocês não sabem usar isso aqui não. Pera aí. Vai mexer, olha lá. Quem é o hack aqui? Ô, panetone. Eu pensei que cê era o Edroni por aí, mano. A gente tá vendo o panetone. Olha ali na câmera ali, ó, a doutora. Não sei, gente, ó. Conseguiu, ó. Olha lá, a doutora, a doutora, a doutora ali na tela ali, ó. Vamos resgatar a doutora, ó. Vamos resgatar a doutora. Vamos atrás da doutora. Cobertura, avançando. É agora, hein. Preparem-se, ó. Muita gente tá aqui pela frente, aí, hein. Olha o easter egg aqui, galera. Qual que é o easter egg? Esses quadros aqui, ó. São jogadores? Não faço a mínima ideia. Deve ser easter egg isso aí. Deve ser jogador de... Não, deve ser jogador de rock. Deve ser jogador de verdade mesmo, ó. Parece jogador de rock do gelo. É, lá. Pode ver que as fotos... Jogo também, ó. Não tem cara de produtor. Ih, rapaz. O símbolo do meu canal tá ali, ó. Que eu tô usando agora novo. Tá vendo? Esse cara aqui, ó. Bora, senhores. Ó, já tem inimigos pela frente. Vamos falar baixo aqui, porque eles podem escutar a gente. A minha marca, a minha marca. Se escondam, se escondam, se escondam. É que eu vou flanquear aqui, vai. Aguardem, aguardem minhas horas. Aguardem, aguardem. Não dá uma de Leroy, não, hein. Não, vai. Um, dois, três, e... Abrir fogo, abrir fogo, abrir fogo. Nossa, boa. Boa, senhores. Vamos lá, tem mais gente ali. Tem mais gente ali. Boa, 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 boa. Ó, o cara da granada, hein. Cuidado com a granada. Duda, cuidado. Isso. Acabulei, acabulei. Muito bom, muito bom. Peguei o cara de máscara amarela ali. Tá vindo aí. Tem um aqui, ó. Tem mais um vindo na minha direção. Marcelo, mata. Isso. Boa, garoto. O lado puro aqui é da direita, meu. Boa, lá em cima. O cara tá subindo. Subiu no negócio ali. Boa. Ó, tem um cara mais raro ali, hein. Cuidado. É, já tá lá. Vou pegar uma granadinha nele ali, ó. Ninguém granada. Ó, são caras mais fortes, hein. É, esses aí são. Vou ter que recuar, senhores. Vou recuar, vou recuar. Recua, recua. Recua que o cara tá rurruchando em você. Alguém tem kit médico aí? Tá, isso. A sua vida tá fraca, hein. Nosso médico é o vídeo gay aí. É, mas eu tô sem habilidade médica ainda. É verdade. Cuidado, ô Pipita. Só você segurar aí. Cuidado com a granada, hein. Vê se tem como você recuar até aquele caixote lá atrás. E se reabastecer. Não, eu tô bem. Eu tô com a life, eu tô bem. Boa, garotos. Vamos pegar aqui um tóxico aqui no meio, ó. É, um pop marra aí. Nossa, pior que eu fiquei mesmo. Nossa, eu tô legalzão, mano. Nossa, eu tô muito zoado. Eu tô muito louco. Minha mulher não obedece, mano. É, ele anda meio zoado, né. Bora. Pronto, senhores? Sim, senhor. Pera aí, deixa eu pegar munição aqui. Estamos perto dos médicos, hein. Atenção agora. Vejam se tem suprimentos por aqui. É, tem que olhar, ver se tem caixa escondida. Aí, tem mais... Ih, tem o Tom Cruise aqui, ó. Olha o Tom Cruise aqui. Top Gun. Tem Top Gun aí? É, o Tom Cruise aqui. Ases indomáveis. Vamos jogar Pig Pong. Vamos. E agora, eu tô vendo. Consegue bater na Cat? Não. Vai, eu vou botar a bolinha aí, vai. Bora. Tum, tum. Muito bom, senhores. Acho que já estamos prontos para continuar a missão. Aqui, ó. Aqui, uma caixinha aqui, ó. A minha verde, a minha verde. Olha aqui. Tem caixinha aí, velho? Tem caixinha aqui, ó. Eita, aí mesmo. Muito bom. Tá vendo que não tem que olhar tudo? Deixa eu ver. Enquanto vocês estão aí brincando, eu tô aqui trabalhando. Sacarita, eu peguei uma pistolinha verde. Vamos, senhores, seus prontos. Vamos nessa. Vamos lá. Aquele papinho de elevador. Vamos lá. Elevador tem quatro cantos. Ai, não deu. Procurem por suprimentos, pessoal. Vejam se tem mais por aí. Mais baús. Marcas. Ó, a doutora tá do outro lado, hein. Ó, outro lado, ó. Já vai ter treta aqui. Fiquem abaixados, fiquem abaixados. Quando você liberar. Marca eles todos. Vai andando abaixado assim, ó. Ó, tem três caras aqui que eu consigo matar, hein. Boa, vai nessa. Pode ir. Vamos ver o sinal, então. Um, dois, três. Ô, rapaz, começou a... Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa a doutora fugir ali que a gente vai matando os inimigos. Tenta mirar na cabeça pra... Boa, 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 boa. Vamos avançando aos poucos, hein. Primeiro só matando esses aqui, ó. Falei, o Duda. Boa, boa. Boa, senhores. Vamos continuar por aqui, ó. Vamos avançando. Ó, o papai noel. Ó, o doutor aqui, ó. Fala aí com ela. Já tô falando com ela, mas na verdade acho que vão... Ó, tem mais gente atacando a gente. Ó, tá vindo o Paulo paulado aí, mano. Ó aí. Pauladas. Ó o cara aí, o cara aí pro seu lado, Marcelo. Matei, 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 matei. Boa, boa, valeu. Cuidado aí, Duda. Falei. Boa. O Duda tá atirando sem ver. Boa, Duda. Boa. Que dá de usar o tripé aí, né, cara. Ó, botei o tripé ali no chão, como? Ninguém chega perto, mano. Botou o tripé na mesa, velho. Tripé na mesa, mostrou quem manda. Tem que ir lá no terraço agora. Último momento pra equiparmos nossas armas, hein, pessoal. Pegamos várias coisas boas aqui. Vamos lá por aqui, vamos subir, vamos. Vamos nessa. Vamos resgatar essa médica aí. Deixa eu pegar mais munição ali. Só pegar mais munição aqui. Beleza, peguei. Vamos nessa. Parte final tá chegando, hein. 15 metros, vamos lá, galera. Tô indo aí. Vamos conseguir recuperar nossa médica aí. Venham comigo, venham comigo. Tá tudo limpo aqui. A gente podia comprar uns tickets, né, pra ver uns jogos aqui do... Primeiro, senhoras, vamos limpar a Nova Iorque. É verdade. Ó, vambora. Ó, os caras ali, hein. Já pode abrir fogo, gente. Pode abrir fogo. Fogo à discreção. Vai, vai. Vai com tudo, vai com tudo. Melhor defesa é o ataque. Vamo nessa. Isso aí. O negócio agora é mandar bala. Ó o helicóptero chegando. Fale a wheel. Sabe o que que parece agora? Get to the shop. Ó, tem um cara lá em cima, ó. Olha, tem um cara com um RPG ali, hein. É metralhador, ó. Ele tá com uma metralhadora. Cuidado, senhores. Protejam-se. Ai, 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 ai. Procede, procede, procede. Nossa, olha aí, olha aí. O que é atrás, Marcelo? Peguei, peguei, peguei. Vamo avançando aos poucos, hein, porque o cara tem que recarregar a arma dele, ó. Eu tô avançando aos poucos aqui também. Vou pela direita, vou avançar pela direita, vou avançar pela direita. Cuidado que ele começou a atirar agora, hein. Cuidado aí, Duda, tem um cara aí, ó. Tá ligado, ele tá atirando em mim agora, galera. Vai um pela esquerda, um flanqueia pela esquerda. Ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu. Vamo, 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 vamo. Pra frente, pra frente, pra frente. Vou jogar uma granada ali também. Ai, ai, tá atirando em mim aqui. Nossa, é muito boa. É, tem que eliminar os minions aí primeiro. Vou jogar mais granada ali, hein. Vai, tô tentando... Tô jogando granadas, granadas. Sumiu! Ele sumiu, caralho. Ele é ninja, cara. Hum, acabou a minha munição, hein. Vai na pistola, tá na pistola, tá na pistola. Nossa, ele sumiu ali, mano. Agora sim, peguei posição do outro lado. Nossa, ele tá descarregando ali. Tá, tá, tá. Hum, ele tá atirando em mim aqui, ó. Eu vou aproveitar que ele tá atirando em você e vou pra frente, ó. Avancei, avancei, avancei. Mas eu tô dando muito tiro nele. Vai, 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 vai. Deixa eu atirar isso aqui nele, ó. Tô destruindo o escudo dele, hein. Ó, ele tá sem escudo. Pode atirar, pode atirar, pode atirar. Vai, 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 tá quase, tá quase, tá quase. Vamos, galera, vamos. Já fui nele aqui, ó. E os minions acabaram. Já era. Acabou. Excelente, time. Para encerrarmos nossa missão, temos que falar com a médica lá na nossa base de operações. Sim, vamos lá. Entendido? Vamos até lá, senhor. Então tá bom. Por aqui, ó. Cadê o caminho aqui, né? Pra quem achou que o jogo da Ubisoft não ia ter rapel, tá aí. Tá aí, ó. Rapel? Tá aí, mantendo aí a tradicional. Rapel? Estamos voltando. Primeira operação bem concluída, bem executada. Ah, como sempre, né, cara. Quem salva Nova York. Exatamente. Quem salva Nova York. Temos que fazer tudo aqui, senhores. Mas estamos fazendo um ótimo trabalho. Depois de uma missão bem sucedida. Vamos, então, agora conversar com a médica ali. Olha só quem chegou. Obrigada por me tirar do garden. Eu já trabalhei em alguns ambientes hostias, mas, nossa. Claro que esse lugar aqui também não vai ganhar nenhum prêmio. Equipamento obsoleto, nenhum funcionário, filas de pacientes na porta. Não vai dar certo, não. É o melhor que podemos fazer, doutora Kendall. Qualquer sugestão que tiver, fico feliz em ouvir. Eu sei, eu sei. Essa não é a melhor hora de reclamar. O que importa é vencer esse mal, mas não posso fazer isso sem saber mais sobre ele. Aqui é um bom lugar pra começar. A Sarah afirma que um tal de Dr. Gordon Amherst tem algo a ver com a epidemia. Nossa. Esse imbecil. Vi uma palestra dele em Colômbia e ele quase começou um tumulto. Se ele é parte disso, preciso falar com ele. Qualquer coisa que você achar, anotações, laptops, amigos próximos, será útil também. E precisamos falar sobre amostras e anticorpos. Terá muito o que fazer. E você vai? Consertar isto. Salvar vidas. Agora, com licença, preciso começar. Muito bem, senhores. Primeira missão de Madison Square Garden, concluída com muito êxito. Quero parabenizá-los, o da PPP2, Marcelo, eu vim e joguei. Muito bem. Jogamos muito bem. Sim, senhor. Mas a missão final ainda não está terminada. Ainda temos que livrar Nova York do grande perigo que assombra suas ruas. Então, vamos nos ver na próxima aí e continuar essa missão. Certo? Sim, senhor, senhor. Até a próxima, pessoal. Até mais, hein? Valeu, galera. Até o próximo vídeo de The Division. É o Punish Bad. É novo isso aí. É nóis. Valeu. Rapaz, é nóis. E até lá. O Polichinelo continua. Que delícia, cara! Sai!